Olá, anunciamos hoje aqui em São Paulo o início da vacinação das pessoas da terceira idade. A partir do próximo dia 8 de fevereiro, as pessoas com mais de 90 anos e na semana seguinte, pessoas com mais de 85 anos. A doutora Regiane de Paulo, que está aqui ao meu lado, é a coordenadora geral do programa de imunização do estado de São Paulo. Regiane, uma boa notícia. Uma excelente notícia, governador, levando em conta que essa população de 85 anos e mais é a população que, quando tem a Covid, 37% deles vão a óbito. Então, esse é o momento em que nós avançamos no plano e realmente traz para nós uma alegria muito grande de poder vacinar essa população que tanto espera pela vacina. Obrigado, Regiane. Você que tem mais de 85 anos, mais de 90 anos, ou que tem avós, avós, pais, tios, parentes e amigos nesta faixa etária, veja no quadro a seguir a informação sobre as datas e, se você também tiver alguma dúvida, como acessar a Secretaria de Saúde do estado de São Paulo.